Vamos fazer aqui logo esse evento sazonal, deixa eu ver o que tem aqui primeiro no nosso querido Super 7 Ó, o Shelby Mio aí tá, o Shelby Mio eu acho que é um carro bom pra vender lá no leilão, então esse aqui é muito fácil de fazer Hoje é o Ford Mustang né, 93 e o Runica Fiesta que eu acho muito bonito cara, pena que ele não é muito competitivo não Deixa eu ver o que tem na loja do Forza Tom aqui, tem uma McLaren pra colecionador e essa Reventon aqui eu acho que é fácil de ganhar esse carro né É, deixa eu ver aqui, vamos fazer os, começar pelos mais fáceis aqui, vamos ver esse aqui de tirar foto Tira uma foto de qualquer monstro de rali na pedreira, ah eu sei onde é essa pedreira Gente a pedreira ela fica bem aqui tá vendo, é qual que é a categoria do carro, vamos filtrar aqui na garagem, é monstro do rali né Aqui, monstros do rali, ué qualquer um né, qualquer carro aí, aqui ó, oura vai ficar bonito aqui ó, que chique Show de bola, conseguimos, vamos ver aqui qual é o próximo aqui, espero que seja fácil esse evento né Esse aqui é fácil né, é a placa de perigo, ixi essa aqui eu tô ligado cara, é aquela chatinha, eu já vou ficar daqui ó Véi, não é possível Véi, não é possível Uhuhu Tunais do Rimac tá compartilhada Qual é o próximo aqui é... Vamos fazer esse radar de velocidade, já que nós está de Rimac mesmo Aqui tem que passar 200... não, 321, beleza, eu vou ficar daqui ó Bora lá, bora lá Nossa, o bicho acelera demais 3,50 É muito rápido Gente, Rimac tem no backstage, tem no leilão, tonagem tá compartilhada, viu Qual que é o próximo agora, é uma área de velocidade Tem que passar aqui com a média de 156 Bora, Caimã Meu Deus, eu não sei onde é que eu tô andando aqui, ué Segura carro Meu Deus, poxa Caimã, esse aqui é um dos carros top pra andar na neve, tá gente, a tonagem tá compartilhada E agora é o que? São as corridas, né? São as corridas Pelo menos esses eventos aqui são rápidos, né? Porque a gente já fez tudo ali Vamos fazer essa corrida aqui, classe A, vamos lá Vamos entrar aqui Ó, são três corridas, eu só vou fazer uma, tá? Como exemplo Olha, gente, eu vou deixar compartilhado pra vocês o Ariel Nômade, tá? É um carro muito, muito bom pra esse evento Meu Deus, meu Deus, tem uma porrada aqui no meu contato O Ricardo tá comendo salgado, ele manda pra mim as fotos Tem que mandar o código aí, o cupom do iFood pra mim comer também, ó Oxi Rapaz Não, e o salgado dele lá tá, é uma cestinha cheia de biscoitinhos salgados e só o óleo Só o óleo, mano Um calor desse aqui, suicidante Né? A testa do cara deve brilhar igual a minha Só o óleo Só o Rei Tracy Salve pessoal do vídeo do Muka Deixe o like, se inscreve no canal e compartilha para os amigos Para ajudar o Muka O Muka fez live na Twitch às 22 horas e às vezes de tarde Se você tiver conta na Amazon Prime Loga a sua conta na Prime Amare Que você consegue ser sub gratuitamente para ajudar o Muka a comprar os seres S e um monitor novo Porra Obrigado, cara Obrigado, tu Nossa, eu tô até emocionado Porra Olha o Minotour aí, tá com ciúme, ó Nossa, olha que bonito, hein? Ih, a criançada aqui, o pau tá quebrando O pau tá quebrando Nossa, velho Esse jogo aqui, ele dá uma taca no Dirt, né, velho? O Dirt 5, meu Deus, não chega nem perto, na moral O Dirt 5 não chega nem perto isso aqui, velho O meu computador, a placa de vídeo é fraca, né, e roda esse jogo perfeitamente Agora o, 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 o Dirt, do Need for Speed, nossa, é muito mal otimizado Aqui é alguma coisa, alguma configuração ou nada no meu curso Salve galerinha do YouTube Que, 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 ai, oh, ai, oh Vem aqui para a Tweet dele, ai, oh, deixa o like no vídeo, ai, oh Hum, que, que, que fuleiragem é ser Tá mordendo a fronha aí, é Mordendo a fronha Ixi, tem um carro aqui colado Rapaz, tá difícil isso aqui, não tá fácil, não Evento concluído Nossa, era um, 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 um óculos e uma toca Muka, gente, já fizemos 50% aqui, ó. Ó, o Ford Mustang já foi. Pelo menos tá fácil, né? Vamos fazer esse aqui, ó. Esse aqui pra pegar o Rebeu. Rebeu é um carro bom. Vamos entrar aqui, ó. Gente, eu vou de Corvette. Eu vou de Corvette, mas tem esse Holden aqui também que eu acredito que tá compartilhado, tá? Mas eu prefiro Corvette. Muka, imagina 20 pessoas na mesma cal. Se você falar na mesma corrida, assim, correndo, no Forza Horizon, vai dar muito ruim se acontecer isso. Se tivesse, pelo menos, como determinar quem é que vai largar as posições pra não dar confusão, seria interessante. Lá no Forza 7, larga na frente quem fez a melhor volta, né? Isso evita muita porrada. Ameniza, né? Muita porrada. Porque o cara que joga bem, ele já vai ficar largando na frente. O outro cara que joga bem vai largar na frente também. Aí os caras que ficam batendo, que não vira volta legal e tal, eles ficam lá atrás. Então, eu acho que o Forza Horizon, ele deveria ter alguma coisa que determina a posição que a pessoa vai largar. Salve, salve, galerinha do YouTube. Que, 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 ai, o, ai, o, vem aqui para a tweet dele, ai, o, deixa o like no vídeo, compartilha e manda um salve nos comentários, ai, o. Hum, o que que é isso ai? Precisa dessa boiolagem ai? Meu Deus. Depois eu vou, eu vou pesquisar como é que faz pro emote aparecer na tela. Pra ficar pulando na tela. Flash, beleza? Beleza, salve. Ixi. Rápido demais. Volta. Bora. Ai, ai. A lista. Eu achei que ia bombar a lista de carros do Forza Horizon 5 nas internets. Até ontem só eu e o Don John Song que fez a lista de carros, né? O John John Song eu acho que foi mais fácil. Eu acho que quem deu a lista pra ele foi o Forza, né? Salve galera do It. Venha ver esse gado supremo ao vivo. Ele faz live às 22 horas. Venha aprender a como ser um gado supremo. Atacante que não faz gol. Só aqui. Na live do Zé Gadão. Uiuiui. Encontrei uma... Praga de ser besta, menino. Que fiura é essa, né? Ó, evento concluído. Ó, ganhamos o Rebelo. Pra mim é o carro top aqui do evento. Vamos ver o próximo aqui. O Rebelo. Ele é apelão. É apelão classe A. Tem esse Renault Clio 2016 aqui. É evento classe B, corrida de velocidade. Vamos lá. Bora entrar aqui no evento. Gente, eu já fiz aqui o Clio 2013 pra gente fazer esse evento aqui, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai ai. Renaultzinho. Esse Clio aqui é bonito. Tuts. Tuts. O Mulca vai bater. O Mulca vai perder. O Mulca vai correr do Mbappi. 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 Vaiperzinho amor. Vaiperzinho. Vaiperzinho amor. Vamos acelerar. Vaiperzinho amor. Vaiperzinho. Vaiperzinho. Salve YouTube da galerinha. Deixa o vídeo no like. Mande um comentário no salve. Mia. Ué, salve YouTube da galerinha. Manda um comentário no salve. Que porra é essa cara? Tá na Disney. Mande um comentário no Tô. Entendeu? Ahahahah. É o Mr. Como é que é? O que é isso, tu? Meu Deus Nossa, tá tão calor que eu tô vesgo Tá tão quente Que eu tô vesgo Nossa, eu vou Editar o vídeo em ritmo de tartaruga Em ritmo Como é que fala tartaruga em inglês? É turtler Turtler É, né Aí, acertei, ó Sai fora, Gui Donatello Michelangelo Ai, engraçado demais Rafael Se fala como? Tarol? Tarol? Que tarol, ministro? Tá maluco? Franklin Gente, o trem bala Ele tá dizendo que eu sou o Franklin do GTA Eu pesquisei esse Franklin aí Eu não curti, ó Eu acho que eu não pareço o Franklin Tá compartilhada Todas as tonais dos eventos eu compartilho O Franklin O Franklin Obrigado, 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 é, Gemito, Gabriel, pelos beats, pelo beat Muito obrigado Muito obrigado A gente tá no inverno aqui do Forza Horizon Obrigadão, meu querido Evento concluído Ganhamos aqui o Renault O que mais tem pra fazer aqui? Opa, concluímos as corridas Pelo menos é rápido, né Esse evento aqui Agora a gente vai fazer aqui o evento do Forza Tom O primeiro é que a gente já fez Que é adquirir pilote Um hiper carro Eu vou pegar esse aventador aqui, velho Eu acho que ela é mais de boa Qual que é o próximo aqui? 10 habilidades de ultrapassagens Eu vou entrar nessa corrida aqui Solo Vou com esse aqui mesmo Esse Eu acho que a habilidade de ultrapassagem é em corrida Aí, ultrapassagem, ultrapassagem, tá vendo, ó Ultrapassagem Eu acho que no retão não tem habilidade de ultrapassagem, não São 10, né Eu ultrapassei uma galera aí Cadê? A ultrapassagem Tem que ultrapassar bem próximo, será? Ah, completou Completou Tá vendo? É, eu acho que tem que ser numa corrida Porque no meio da rua não tem ultrapassagem se não é uma corrida, não é mesmo? Qual é o próximo aqui? Um total de 9 estrelas em áreas de velocidade Tem uma área de velocidade que eu sempre gosto de fazer ela Que ela é muito fácil Essa daqui, ó Olha o nome dela aí, ó 9 estrelas Então Acho que umas 4 repetições aqui dá Porque aqui a média de velocidade não precisa ser tão alta, né Acho que 4 vezes fazendo isso aqui dá de boa Ah, completou já Tá fácil, hein? Isso aqui é fácil, será? Ah, vencer uma série de corrida de estrada Ah, lá na corrida da floresta de Like Rust Ah, tá Beleza Aqui deve ter, ó Porque é uma corrida específica Será que tem aqui? Nos eventos de projeto Deixa eu ver aqui em alta Deixa eu ver Like Rust Será que é essa aqui? Oi, Thay Obrigado pela raid Vamos entrar aqui nesse evento aqui Vamos ver aqui se vai dar certo isso aqui Vamos ver se vai dar certo isso aqui Ó Floresta Nós estamos na floresta de Like Rust Isso aqui é a floresta de Like Rust Ó, concluímos aqui, hein Gente, fizemos aqui Eu acho que 80% Eu acho 80% Gente, concluímos aqui, ó 80% Esse evento aqui tá muito fácil Muito divertido Eu gostei O que que tem lá no backstage? Vamos ver o que que tem no backstage É, vamos olhar aqui Ah Ih, rapaz Dois carros legal, né? Eu vou nessa aqui, ó É, gente Concluímos aqui o evento sazonal Show de bola